Muito bem, pessoal! Começa o Salada Mista! Segundona. Segunda, agradecer a audiência de todo o nosso querido Paraná que acompanha a gente, né? Muito obrigado. E vamos começar já com a charada aqui. Tá boa, tá fácil, tá difícil? Como é que está? Essa aqui, eu vou dizer pra você o seguinte, é uma das melhores da história do Salada Mista. É verdade. Eu acho que é coisa da cabeça da nossa produção. Então, qual que é? Vai lá. Olha só, Bruna, parece que você não pergunta, hein? Pergunta grande aqui. Qual é a manobra que apenas a Suelen e a Aparecida conseguem fazer? Não sei. Nada a ver. Já não gostei da pergunta. Que viagem é essa? Como é a manobra que a Suelen e a Aparecida conseguem fazer? Somente ela. Ele gosta. Valorina, é fácil ou difícil? Muito difícil, hiper difícil. Eu sei qualquer pessoa, Suelen. A Suelen é qualquer uma? É. Ah, tá. Achei que era uma artista alguma coisa. Se você quer indica, já vou dar dica todo dia, porque é muito difícil. Ah, tá. A resposta tem a ver com o nome das duas. Tem certeza? Suelen é a Aparecida? Aham. Tem por aí o caminho. É muito difícil. Não consegue, né? Muito difícil. Eu não sei, não tenho nem noção. Ah, só se você falar que é muito difícil. Na sexta-feira foi uma coisa ridícula. Vou dar uma segunda dica já. Vocês não vão achar no Google. Ai, ai, ai. Não acredito. Então tá aí, pessoal. Você aí de casa, entra lá no nosso Instagram e responda. Não tem. A Vachara da Colônia, que é... A mais difícil da história. Qual a manobra que apenas a Suelen e a Aparecida conseguem fazer? Quantos anos tem esse programa desde o Flávio Ferrari? Desde o Flávio... O Flávio não veio com esse programa. Não era o Flávio. 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 Era o Flávio da Massa. Desde o Bordônia. Desde o Bordônia é mais ideias já. Quando a Ir fazia no Cromo, os peda-sol, assim. Ai, papai. Você era desse tamanho? Sim. Quantos anos? Que viagem é essa, velho? Eu assistia lá, a gente imagina e imaginava que ia ser palco. No total, 12 anos hoje. 12 anos. A mais difícil em 12 anos. Será mesmo? Então, tá bom. Vamos lá. É... Bruna. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo? Ah, então tá bom. E daí? E daí? Tá, seguinte. Como foi o fim de semana de vocês? Foi tranquilo? Vocês não aprontaram nada que não possa ser dito aqui? Ou, né? Que beirou algo, né? Que empatiza. É. Por quê? Ela quer que a gente fale o que a gente fez. Ah, eu não quero saber. Depois a gente pergunta dela. É, ela não quer responder. Não, eu quero saber. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu cheguei da ilha hoje e fui conhecer o espaço lá do amigo do Rafael. Muito bacana, né? Muito legal. Essa noite... Esqueci o Cifre. Ah, é... Bom Jesus. Bom Jesus. Muito bom. Fisquei 4 dias sem celular, que eu tô me treinando pra me desconegar. Vai lá, pega. Não, mas eu não levei. Ah, tá. Agora, com a compensação, cheguei hoje, um monte de cobrança. Um monte de cobrança. Um monte de cobrança. E os boletos também, né? Tá. E longe de mim, né? Querer dizer que vocês aprontam ou que vocês não irão pro céu. Mas o que vocês achariam se eu desse uma dica pra agilizar aí o processo no purgatório quando vocês não estiverem mais aqui e aumentasse a chance de vocês entrarem no céu sem precisar comprar nenhum terreno. Vocês gostariam? Uai! Peraí, peraí. Tem um... Você quer dar uma dica pra nós, pra gente entrar no céu? O homem que tá falando? Você! Dá uma dica pra entrar no céu. Certo. Não, beleza. É a pessoa certa, né? Com certeza. É a pessoa certa pra isso. Vocês gostariam? A dica vem de você ou vem da internet? Quer ficar no purgatório? Sim, é de você, Bruna. Vocês vão puxar a certeza? Bom... Eu não queria, não. Bom, vamos lá, então. Tá, eu sei. Tá meio confuso, mas no final do programa vocês já entenderam. Que curioso, mas sabe qual é essa dica. É, porque curioso você ver essa dica aí. No final do programa, não sei se vocês vão merecer agora, depois desse desaforo que vocês me fizeram. Mas no final eu colo. Receba! Então tá bom, daqui a pouco a Bruna vai dar uma dica pra entrar. Não vai ter que comprar um terreno em algum lugar, não. Tô meio quebrado. No final do programa. Não, Instituto, cara. Ela vai fazer comercial no Instituto Canaã. Ela não quer falar. Já vem do preço, ela tá sabendo. Vamos agora com aquele quadro que também quase mata a gente, né? O Salda Cookie. É isso aí, hoje eu tô feliz. Por que, Rafael? Porque a gente não vai pro 3. Mas como? Por que? A Bruna, mostra o Betê lá falando. Mostra o que ela falou. Vai. Sou uma perdedora. Eu sou a mamãe. E os Betes. Tá aí? Bruna, por favor. Calma, relaxa. Ah, Bruna, por favor. Não, beleza. Detais. Tá saltado e ainda tem... O nosso só tem colher. O dela tem garfo e uma colher. Deixa o universo devolve em dobra. Deixa, deixa. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Não vai escolher. Você tá escolhendo? Não. Escolhi, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, então. Calma. Não tenha vergonha de ter existido, Bruna. Isso acontece com as mulheres famílias. Que Deus tá manjando, Rafael. Eu já assisti umas 3 vezes também. Tá tudo certo. Vamos lá. É o bichão lindo. Interessante. Vamos ver. Interessante. Pão de batata com catupiry. Certa a resposta. Aquela mordidona, bam. Boa. Olha, olha o recheio. Olha o recheio. Maravilha, quentinho. Bem feito. Cada um tem o que merece. Será que o meu vai estar interessante? Não sei. Vai mais? Vai, vai, vai. Chega já. Pode? Nossa. Kiwi. Você tem certeza? Tâmara. Tâmara. É isso? Tâmara recheada. Tudo tem que abrir o meu? É verdade. Ainda quebrou o dente? Vai quebrar. Viu, é bom isso aqui. Isso aqui deve ser bom, hein? Isso também é. É bom. Mas se a tâmara recheada não come isso aqui? Isso aqui é sensacional. Você não come? Não? Não come o quê? Isso aqui não come? A casquinha não come? É gostoso? É chocolate? Não, não. Já tô... Não, não. É um... Esqueci o simbolo. A casquinha, mas não tem como comer o resto. Não consegue, né? Mas a casquinha é boa. É chocolate e amargo? Bruna. Tá bem. É com você, Bruna. É com você. Olha, Deus. Vamos lá. Alcaparra. Alcaparra. Alcaparra tá fácil. Será mesmo? Eu não gosto muito de Alcaparra. Calma aí. Eu não gosto. Sabe de nada, Inocente? Por isso que tá no 3. Não sei se você sabe. Eu não gosto muito. O 3 geralmente ninguém gosta. Geralmente é a regra do jogo. Mas geralmente chupou. Se tivesse só Alcaparra com o senhor. Dizia que você quer Alcaparra com ketchup. Tem ketchup aí. Vamos botar um ketchup. Vamos botar um pó de café. Não inventa a moda. Um pó de café. Não importa. Não tem moral. Calma, vocês estão de cabeça quente. Alho em pó? Comeu um só Bruna. Comeu um sofre. Ah, pegou um de um. Mostra pra ela como que você faz Verde. Verde, mostra praACE, Verde. Como é que você faz na Cuba Ai? U onde vai essa Verde? Vai. Não vai não. Vai com a bolona. Vál. Tó delicia. O que sobra um 3 o Verde come tudo. Exatamente, não é do jogo, é do outro jogo. Bom, pessoal, agora você fica complicando com a mente, não saia daí, mas hoje foi fácil. Não, e o 2 também foi sensacional. Que hábito tipicamente feminino virou moda entre os homens da Europa? Depilar o buço? Usar salto agulha? Fazer xixi sentado? Ou usar bronzeador? Resposta C. Fazer xixi sentado. Então, pessoal, fazer xixi sentado. É verdade. Na Europa, 50% em média dos homens, melhor dizendo, fazem xixi sentadinho. Mas as mulheres só exigem do marido? Os homens que eu quero dizer é o XY, tá? Ah, tá. XY, XY. Biologicamente falando, não é assim, né? Faz xixi sentado, tá? Mas tem mulher que exige do marido pra não sujar o braço. Exige. Ah, e só pra dar uma dica, mas isso eu entendo o porquê. Será mesmo? No Japão, a mesma pesquisa foi pra 70%. No Japão? No Japão. Milhão de xixi sentadão. É. Mas lá dá pra entender. É, lá dá pra entender. Dá pra entender que ela é umas cabininha pequena. Aí você, cara, é melhor, é melhor, é melhor que tentar, porque se você não ficar assim. Oh, não. E cabe tudo ali dentro. A questão também, não. E a questão também é, tem uma emissora no Brasil que também os homens... Ah, é? Tem uma TV, né? Hum, qual? Não posso por concorrência, não posso falar. Não posso falar. Posso falar. Foi? Não entendi. Não, não pode. Parece que você já entra, já sentado. Exatamente. E no México, apenas 5% dos homens sentado. E os médicos falam, indicam a você, os homens também, fazer xixi sentado. É verdade. Porque esvazia mais a bexiga e mais rápido. Ela esvazia mesmo, né? Então você vai menos ao banheiro. Qual o problema, né? Qual o problema de sentado e dar uma resposta? Não tem problema. Você acha que já tá se envergando? Entendeu? Já sentou, já fiz... Ah, Rafael, você nunca fez xixi sentado? Ah, não entendi. Já, quando tá falando número 2, você faz xixi, aproveita e bala. Ai, que visão. Nunca... Coloca a vinheta, assunto do meio-dia. Assuntos do meio-dia. Você tá no número... Não tô mentindo? Tá no número 2, tá à vontade. Você aproveita e bala. Já vai se embalar. Ah, levou um susto. Upa. Você faz xixi. Pronto. Vamos lá, Bruna. A gente quer saber essa tua dica. Vai ir no céu. Vai, não. Então é o seguinte, que a tecnologia tem tomado conta do nosso dia-a-dia, todo mundo já sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é que ela pode, inclusive, ajudar a garantir um lugarzinho lá no céu. Será? Porque pra quem ainda não sabe, uma das personalidades mais conhecidas do mundo, o Papa, tem um perfil oficial no antigo Twitter, agora é o ex. É o ex. E, com quase 20 milhões de seguidores, ele compartilha pensamentos e reflexões, sobretudo, gente, todos os dias. Tem certeza? E, talvez, pra bombar o perfil do Papa, o Vaticano divulgou que quem não conseguisse frequentar a igreja, as jornadas da juventude e demais celebrações, poderia apenas seguir o perfil oficial do Santo Padre. E que quem fizesse isso teria uma redução de pena no purgatório. Simplesmente assim. Tipo, eu não acho que alguém daqui esteja precisando, mas, só pra garantir, eu acho que não custa nada, né, seguir a sua santidade. Eu acho que eu já sigo o Papa. Não, eu vou ser sério. É que esse Papa aí... Eu acho que tá lá. Não aparece pra mim na timeline, mas... Eu não gosto muito. Eu não achei muito legal. Não é simpático, carismático, né? Você é porque é gentil? É gentil, né? É gentil. Não, não, não. Por causa disso, não. Eu não acho simpático, né? É mesmo? É, entendo. Eu sigo lá, então. Acho que todos estão na salvação? Então, você tá no caminho certo. É, é, é. Mas, como dizem, Bruno, não custa. Não tô falando pra não seguir. Você que é católico. Você custa, segue. Eu sou muito fã desse. Você segue e oculta. Preferiu o Bentão. Bentão é chamada legal. Bentão, Bentão. Apesar de mais quieto, achar o email. Tem outro que tá vivo ainda lá. O João Paulo. O João Paulo já foi vivo. É o Betão. Eu não sei não. Tá, Bentão. Tá lá, vai. Eu já fui mais tempo. Tô esperando, hein. Vamos, vamos, vamos. Tá, pessoal. A gente fica por aqui. Eu sou Adamista. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Fica aí. Tchau. Tchau.